Mais de 472 mil contribuintes recebem hoje o crédito bancário da restituição do imposto de renda da pessoa física de lotes residuais de exercícios que vão de 2008 a 2014. O valor total dessas restituições ultrapassa R$ 941 milhões. Quem continua na Malha Fina deve consultar na página da Receita Federal o extrato da declaração para saber se houve alguma inconsistência nos dados. Nesse caso, o contribuinte pode fazer a autorregularização e apresentar uma declaração retificadora. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado.